Fala, galera! Marcão Betão na área, tudo bem? Como eu falei no domingo, cara, a gente tá inovando aqui no canal, trazendo outros vídeos, outros conteúdos pra vocês, né? E eu fiquei responsável aqui por começar esses vídeos novos, né? O vídeo que você tá vendo hoje em estreia aqui no canal Zona Rubro Negra. Eu vou falar um pouco sobre outros times, né? Sobre a rodada dos campeonatos estaduais, do que que tá acontecendo com outros times. Saiu um pouquinho de Flamengo, né? Sempre relacionado, claro, aqui ao Flamengo. Mas a gente vai falar um pouco sobre outros times também, que vai ficar conhecido aqui como o resumão do Marcão. Ou seja, aquilo mais interessante, aquilo que mais chamou minha atenção durante a semana, né? Durante aqui o final de semana de futebol, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o que tá acontecendo em outros campeonatos, né? E aí eu vou pedir encarecidamente pra vocês aqui, pra vocês deixarem no comentário aqui, se vocês gostaram, se não gostaram, o que que pode mudar, o que que pode melhorar, se a gente continua nessa pegada, falar de outros times também e tal. Por favor, coloque aí nos comentários aí. Não se esqueça aí de deixar o like aí também no vídeo, né? E se vocês gostarem aí também, se inscrever no canal. É um teste novo, né? É um novo conteúdo que a gente tá fazendo aqui pro canal. E, de minha parte, vai ser aqui um resumo daquilo que aconteceu no final de semana, né? Então, a gente vai começar a falar sobre outros campeonatos estaduais, né? Sobre estreias de outros jogadores, né? E aquilo de mais curioso que eu achar aí, como notícias aí, eu vou trazer pra vocês aqui, pra gente poder dar uma comentada, beleza? Cara, hoje, o que que eu trouxe aqui pra galera aqui, né? E aí a gente pode comentar um pouco sobre isso. Tem uma polêmica lá no Allianz Parque, né? No gramado do Allianz Parque, ali no estádio do Palmeiras. A gente vai comentar um pouco sobre isso. Tem o Mano Medense chamando o Ildo Alberto de Burro, cara, que isso é, porra, suco do futebol brasileiro. Isso é muito bom, cara. E aí a gente vai comentar um pouco sobre isso também. E tem um jogador que tava até pouco tempo relacionado ao Flamengo, que fez a sua estreia, né? O Scarpa estreou aí no Campeonato Mineiro, pelo Atlético Mineiro, claro, não veio pro Flamengo. estreou no Atlético Mineiro. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, fazer um resumo aí, né? Do que aconteceu de mais importante, de mais engraçado aí no futebol nesse final de semana, beleza? Vamos começar aqui com o Allianz Parque, né, cara? O pessoal sempre fala muito, ah, porque o gramado sintético do Allianz Parque é muito bom, tem menos manutenção, é um campo que tá sempre bom e tal, e tem sempre uma controvérsia, né? Pô, e aí? Muda lá todo mundo pro gramado sintético? O gramado sintético causa mais lesões realmente e tal? O que que acontece sobre isso? E, né, no meio dessa discussão toda, a gente tá vendo aí no começo dessa temporada, o Palmeiras sofreram um pouco na questão dos gramados, né? O Palmeiras venceu no domingo aí o Santos, né? Venceu por 2x1 o Santos lá no Allianz Parque, né? O gol do Rafael Veiga e do Flaco Lopes, né? Mas o que mais chama a atenção, e já tinha chamado a atenção do pessoal no primeiro jogo lá no Allianz, né? É o estado do gramado sintético do Allianz Parque. Eles têm ali um material que é chamado de termoplástico, né? Alguma coisa nesse sentido ali, ó, do que faz a fixação ali do gramado sintético, né? O gramado se tornou a pauta pra esse clássico aí, eu tô pegando aqui a matéria do UOL, né? Pra ler um pouquinho aqui o que aconteceu realmente com o gramado lá. O Palmeiras realizou uma espécie de tratamento antes do jogo, né? Devido a eventos recentes que aconteceram lá no Allianz Parque. Inclusive, o jogador que acabou de estrear lá no Palmeiras já se contundiu, né? E nesse jogo do Santos, o Juliano entrou no segundo tempo, tava sendo poupado, entrou no segundo tempo, e também se contundiu colocando a culpa no gramado. O Verton foi flagrado ali, limpando as chuteiras, né? Ali o pessoal do staff do Palmeiras ali ajudando ele a limpar a chuteira, né? O Juliano ficou menos de 10 minutos em campo, né? E tá todo esse lance aí por causa do gramado do Allianz Parque. Deixa eu ver aqui o que o pessoal falou. Um árbitro que participou do jogo falou que parecia uma argila, né? Um durepox ali, alguma coisa nesse sentido, né? No gramado. Tem uma imagem aqui de uma chuteira de um jogador que utilizou ali, e aí fica colado realmente essa questão aí na chuteira dos jogadores, né? Fica bem ruim. E isso parece que tá ocasionando também algumas lesões aí no pessoal que tem jogado lá, né? Esse termoplástico aí, a justificativa é que tá tendo uma temperatura, tá muito acima lá em São Paulo, né? E esse termoplástico tá meio que derretendo e tá fazendo com que fique grudado aí nas chuteiras dos jogadores, né? Tá grudando muito a chuteira no campo e aí tá ocasionando algumas lesões. Eu queria saber de vocês, né? Campo sintético é bom? É realmente bom? Com toda a tecnologia que tá aí? Ou no Brasil, um país tropical, né? Tem sol o ano inteiro, água em abundância, dá pra ter aí um campo natural bem cuidado, né? Em boas condições. Eu acho aí que no final de tudo a incompetência dos clubes brasileiros estão chegando até no gramado sintético, né? Então, tá acontecendo isso aí com o Palmeiras. Falar um pouquinho do Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro goleou hoje, na verdade, no domingo, goleou o Democrata por 4x0, né? O Democrata de Governador Valadares e teve a estreia do Scarpa, né? O Scarpa entrou no segundo tempo ali, jogou o segundo tempo no jogo, teve ali uma atuação discreta, mas já entrou, já está jogando pelo Atlético Mineiro, né? Não fez gol, não deu nenhuma assistência, mas já está aí, ó, com a camisa do Atlético Mineiro aí fazendo a sua estreia. O Atlético Mineiro jogou com o seu time principal, né? Fez os gols ali com o Maurício Lemos de cabeça, né? O primeiro gol. Zaratio e Edenilson no primeiro tempo e aí o Hulk fez o gol no final do jogo, né? Atuou ali como garçom nos primeiros 45 minutos. No final do jogo ele deixou o seu golzinho também, 4x0, para o Atlético Mineiro com a estreia do Scarpa. E vamos falar do caso mais curioso, né? O caso mais curioso do final de semana. O Mano Menezes se irritou com o Yuri Alberto ali na derrota para o São Bernardo, né? O Corinthians perdeu no sábado para o São Bernardo por 1x0, tendo um jogador a mais desde os 13 minutos ali do primeiro tempo. Mesmo assim não conseguiu fazer o gol, né? E aí o Mano ali em dado momento se irritou com o Yuri Alberto. Teve uma bola lançada, né? O goleiro foi chutar essa bola para frente e o Yuri Alberto chegou atrasado, fez a falta no goleiro, né? Acabou levando um cartão. E aí o Mano Menezes chegou e falou assim você é burro, né? Ali na beira do campo chegou e falou em alto bom som que o Yuri Alberto é burro, né? Ali aos 33 minutos do segundo tempo ele saiu e entrou no lugar dele o Arthur Souza, né? E aí na saída ali logo na saída do campo o atacante abraçou o Mano Menezes ali e na coletiva de imprensa o Mano Menezes explicou, né? Ele falou assim abre aspas para o Mano Menezes o jogo é um lugar onde as palavras são fortes mas se abraça logo depois porque sabe que a cobrança não é pessoal a atitude pode ter sido burra naquele momento não pode fazer uma falta de ataque quando tem um a mais fizemos cinco ou seis faltas de ataque nos referimos a atitude e não a pessoa o Yuri Alberto tem se dedicado muito em todos os treinos e jogos ele se doa para a equipe mas está vivendo esse momento de dificuldade, né? Tem muito tempo que ele não faz um gol lá também é nesse momento que temos que estar do lado deles tem que cobrar duro mas dar carinho isso faz parte do trabalho do treinador a equipe precisa construir mais para ele ele depende mais dessa construção se olhar o jogo em si ele não errou nada centroavante precisa receber a bola numa condição melhor e essa é uma obrigação nossa como equipe e como característica de jogador para tirar melhor do Yuri tenho certeza que isso vai acontecer o Mano Menezes tentou ali abafar colocar panos quentes ali na situação que ele acabou se irritando acabou saindo ali do sério e chamou o jogador de burro e aí na coletiva ele falou não, o jogador não errou nada como é que ele não errou nada e foi burro na jogada o fato é que o Yuri Alberto está há muito tempo sem fazer um gol fez uma falta infantil realmente em cima do goleiro o goleiro ficou ali ganhando tempo já no final do jogo 30 e poucos minutos do segundo tempo o jogador já ficou o goleiro já ficou ganhando algum tempo já estava vencendo por 1x0 e o Mano se irritou com o Yuri Alberto o fato é que o Corinthians está muito pressionado o Corinthians não faz um início bom de campanha já tem uma certa pressão em cima do Mano Menezes e eu acho que eles já estão sentindo isso também é o burro mais dedicado que eu já vi o Mano Menezes fala que não ele está se dedicando ele se entrega ao time e tal e aqui está aí o Yuri Alberto e o Mano Menezes aqui conversando após o jogo parece que já voltaram às ruas já então não teve muito problema com relação a ser xingado e a ser chamado de burro galera isso era o que eu tinha para hoje esse resumo mais da rodada daquilo que é mais de curiosidade a gente não vai falar sobre todos os jogos só daquilo que foi mais curioso na rodada o lance do campo do Palmeiras essa reclamação do Mano com o Yuri Alberto e a estreia do Scar conta aqui o que você achou do vídeo conta aqui o que você acha que a gente pode melhorar aqui e vamos seguindo beleza até a próxima um abraço e aí A CIDADE NO BRASIL